Música Vamos lá pessoal, quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso Pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável com uma temperatura de mais ou menos 20 graus Uma temperatura gostosa, aquele solzinho, das 9 da manhã, começa a bater na janela E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano E a temperatura começa a subir a partir desse momento E você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora Isso, 25 graus agora, 26, 27, 28 graus Você começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca É um calor insuportável Ai, é muito quente Isso, 29, 30 graus agora É o dia mais quente do ano e começa a se abanar Se abana Muito quente 40 graus agora Muito, vai ser abano o coleguinha do lado para ajudar Abana, abana o colega É muito, muito quente Um calor insuportável As mãos começam a suar Sua testa, o suor começa a escorrer na sua testa E aí, claro Aquele ventinho gostoso Daqui a pouco começa a bater Cadê o ventinho? Tem mosca, tem mosca O ventinho começa a bater E vai aliviando cada vez mais E você se sente muito bem Ah, e a temperatura a partir de agora começa a cair 30 20 19 graus agora 18, 17 Ai, é um frio insuportável 16, 15 10 graus agora Muito frio Aquele frio que vem de dentro do osso Você começa a tremer É insuportável esse frio Ai, começa a tremer Começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar Só o coleguinha do lado que te ajuda Ai, que frio Ai, treme Ai, só o colega que te ajuda Três Dois Um Olhos abertos Quanto mais tenta pôr a blusa, menos consegue Não sabe mais É, você esqueceu como põe Esqueceu Esquece como coloca Põe a blusa, a gente espera A gente espera, vai